Música Simplesmente delicioso. Claro, se eu estou na Toscana, um Chianti vai muito bem. E o Chianti é um dos vinhos mais famosos da região da Toscana. Tradicionalmente, antigamente eles eram embalados desta maneira. Algumas vinícolas ainda mantêm a tradição e fazem esta embalagem, que dá, confere um charme todo especial. Mas esse mesmo vinho é apresentado também em garrafas, com uma vestimenta mais moderna, um design mais atualizado. Música E tudo isso acontecendo aqui diretamente da Vinítale. Mas como vocês sabem, eu estou em companhia de Agnaldo Záquia. Aliás, Agnaldo, aonde você está? Com qual produtor você está conversando? Música E tudo isso acontecendo aqui? Música Música Música